Ele foi humilhado no seu próprio Instagram. Felipe Neto, um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, foi humilhado no seu próprio Instagram ao divulgar a Blazer, a plataforma mais amada do Brasil, que faz com que milhares de pessoas diariamente percam dinheiro através de apostas, joguinhos online. E o Felipe Neto, essa semana, decidiu postar uma foto todo bonito com o seu setup, que é invejável, principalmente para quem curte tecnologia, vê três telas. Eu vou mostrar para você, calma. Onde ele fala sobre a parceria maravilhosa dele com a Blazer. E eu não sei quem é mais cara de pau. Se é o Felipe Neto, falar o quão boa a Blazer é, teoricamente, ou diversos oportunistas, influenciadores oportunistas, que durante o ano todinho não falam nada sobre golpe, sobre robô de pix, tipo de coisa. Sabe esses golpes da internet? Não falam nada. Ficam na calada. Porque são beautiful people. Aí aparece o Felipe Neto, que é um dos caras mais odiados do Brasil pela sua hipocrisia, principalmente no campo político. E aqui, isso não é um vídeo sobre política, mas o Felipe Neto. Ele é um grande empresário, um grande produtor de conteúdo, tem suas qualidades no que diz respeito ao mundo da mídia. Só que, na cabeça dele, Blazer é maravilhoso. Afinal, ele tá ganhando uma nota pra fazer isso, né? E aí eu vi diversos influenciadores postando textos gigantes falando o quão a Blazer era prejudicial e o quão o Felipe Neto era maldoso ao fazer isso. Vagabundos. Isso que vocês são, vagabundos. Vocês não têm coragem. Vocês estão em busca de engajamento. E os otários que seguem vocês acreditam nisso. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. Desculpa. Parece um desabafo. Parece algo muito forte. Mas é o que eu acho que eles são. Vagabundos oportunistas. Olha esse setup. Uma câmera da Sony com uma lente possivelmente 35mm. Não é o gato. Aqui. Três telas maravilhosas. Fone headset. Iluminações. Microfone de podcast. E aí, Felipe Neto disse o seguinte. Quem me acompanha aqui no Instagram ou no meu canal sabe que a Blazer é a nossa patrocinadora oficial. Além de ter uma plataforma com inúmeras formas de se divertir. Oh. Com jogos como Crash, Double, Minus. Na Blazer, você também pode fazer suas apostas esportivas. Que legal, hein? Lembre-se que são jogos onde a sorte decide. Ah, não. Eu pensei que era a probabilidade. Você faz uma análise aqui. E aí você vai ganhar. Ai, ai. Então, só aposte o dinheiro que você tem disponível para entretenimento. Se as pessoas têm dinheiro disponível, elas deveriam investir, né? Ao invés de jogar. Use o link da Bill para fazer seu cadastro. Se você tiver mais de 18 anos. Junte-se a nós e ganhe um bônus de até mil reais no valor do seu primeiro depósito. Do seu depósito, perdão. Perdão. E até 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blazer. Aí ele põe aqui, hashtag, publi. Inclusive, eu estou entrando em outro Instagram aqui. Porque no meu, o pessoal, ele me bloqueou. Aí o Renato aqui disse, bora destruir umas famílias com aposta. Aí outras pessoas batendo palma. Renda extra com jogos de cassino. Parabéns por mais um desserviço. É lógico que tem um pessoal aqui que odeia ele por conta da política. Mas eu vi aqui diversos... Influenciadores. Médios, grandes, verificados. Perdão, pessoal. Comentando várias coisas aqui. Nossa, você é isso, você é aquilo. E é engraçado, esses influenciadores têm milhares de seguidores e não fazem nada. Você deveria ser preso. Você tem que ser preso. Acostumado a mentir para lucrar. Gente, de verdade, pessoal. De verdade. De verdade. Felipe Neto, ele é um hipócrita. Porque ele já disse que, por exemplo, invertir na bolsa e acumular capital era ruim porque isso não produz nada. Porque tem tantas pessoas ficando ricas na bolsa sem produzir nada. Engraçado porque quando as pessoas o julgam pelo tipo de conteúdo que ele faz, isso é errado, é preconceito. Mas ele pode julgar as pessoas. E esses influenciadores que não fazem nada, sabe que me deixa chateado? Tipo assim, o Felipe Neto não precisa. Esses caras gigantes do YouTube não precisam disso. E mesmo assim eles se deixam vender, eles deixam os valores de lado por conta de dinheiro. Eu vou contar uma história para vocês, já contei em outro vídeo. Eu já recebi... Minha garganta está coçando muito. Já recebi algumas propostas muito boas para o tamanho do meu canal. Simplesmente para gravar vídeos falando bem de plataformas duvidosas. Muitas delas de golpe mesmo, golpe. Imagina o seguinte, quem tem mais a ganhar? O Felipe Neto ou o Guilherme? Assim, parando para pensar. O Felipe Neto já é rico, já é bem sucedido, todo mundo conhece ele, tem muito dinheiro. Eu, Guilherme, estou construindo a minha jornada agora. Cinco mil reais para mim faz diferença. Se hoje alguém me oferece cinco mil reais, é muito dinheiro para mim. Então, meus amigos, recusar dinheiro para falar desse tipo de coisa é um ato de nobreza muito grande. E eu não estou me colocando aqui como o palatino da justiça. Olha, nossa, como que o Guilherme tem virtudes, como que ele é o salvador da pátria. Mas, gente, quem se deixa iludir por conta de casa de aposta? Quem indica as pessoas para fazer isso? Quem faz esse tipo de robô, faz esses golpes de internet? Meu Deus, são pessoas muito baixas. Elas não sabem o que elas estão plantando. Essa é a verdade. Essas pessoas não sabem o que elas estão plantando. São famílias, pessoal. Literalmente, quando o cara falou ali, parabéns por acabar com as famílias. Tem famílias que realmente acabam por conta dessa porcaria. Pais de família que no desespero pensam que vão multiplicar o seu dinheiro, que vão fazer alguma coisa através desses jogos de azar, dessas porcarias. e acabam perdendo tudo e deixam de comprar o leite, a carne, a mistura da família. Acordem. Acordem pra isso. Se levante, denuncie. Pare de seguir pessoas que são assim. Porque isso, em boa parte, é culpa nossa que dá pau, que continua seguindo essas pessoas. Porque quando eu vejo que um cara tá indo por o caminho errado, na minha visão, indicando golpes, indicando coisas duvidosas, eu saio fora, eu paro de seguir. Eu paro de dar palco. Eu não vou ficar sendo base de quem faz esse tipo de coisa. Isso é ridículo, isso é feio. E tá aí, hein? Tá provando do próprio veneno. Bora ver até quanto tempo ele vai aguentar ficar sendo hateado na própria rede social dele. Eu sou Luiz, me perdoem por esse ataque de tosse no meio do vídeo. Ninguém merece, né? Me perdão. Talvez nesse momento você tá achando esse vídeo. Eu estou online falando sobre os segredos da mente milionária. Falando sobre esse livro muito bom. Muito bom, contém coisas maravilhosas que a gente tá estudando nesse livro hoje. Então ativa a notificação. Te espero lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.